Bem, eu já fiz aqui meu exercício, agora eu quero trocar uma ideia com você. Você que sempre está ligado nas tecnologias, já pensou em cursar engenharia de software? Bom, hoje eu vou te mostrar todas as possibilidades dessa carreira, então vem descobrir se esse é o curso ideal para você. Programas, aplicativos, jogos e sistemas operacionais fazem parte da rotina de muitas pessoas ao redor do mundo. E é por isso que o mercado de engenharia de software está sempre crescendo e precisando de novos profissionais. Olha só, se esse mundo te interessa e você consegue quase se ver trabalhando com isso, me responde algumas coisas. A ideia de ser um profissional que está em constante atualização, te parece empolgante? E da ideia de poder atuar no mercado nacional e internacional? Você gosta? Você adora tecnologia e está sempre com algum dispositivo na mão ou testando um app novo? Amo encontrar soluções tecnológicas que facilitem sua vida e às vezes idealiza outras que poderiam existir? Mais uma, tem afinidades com ciências exatas, um pensamento lógico e facilidade para solucionar problemas? Pelo jeito, logo logo você vai estar desenvolvendo diversas aplicações por aí. Mas, se isso ainda está um pouco abstrato para você, vamos falar mais sobre o seu futuro como engenheiro ou engenheira de software. O setor de tecnologia está cada vez maior e se conectando com os demais segmentos de mercado. E você pode fazer parte disso como achar melhor. Como engenheiro ou engenheira de software, você poderá desenvolver os mais diversos tipos de aplicações, como games, aplicativos, sistemas operacionais ou de gestão e por aí vai. E tudo isso se estende para soluções de todos os segmentos e empresas de qualquer porte ou área. Ou seja, opção não vai te faltar mesmo. Então, bora falar um pouco como vai ser o seu dia a dia durante a graduação? Por ser um curso de engenharia, você já deve imaginar que vai precisar estudar matérias de exatas, certo? Bom, isso é verdade. Mas o curso também vai além e proporciona aulas práticas desde o começo da graduação. Você vai aprender sobre projetos, métricas, como desenvolver sistemas e aplicativos e, ó, muito mais. Tudo isso aí? Utilizando as melhores ferramentas que estão disponíveis no mercado e também a estrutura super moderna e completa da Uni. Ah, e além do TCC, no último semestre você vai trabalhar no desenvolvimento de um projeto real na área dentro da disciplina Escola de TI. Essa é uma excelente oportunidade para você colocar em prática os seus conhecimentos. E o projeto também pode servir como um pontapé para o seu primeiro negócio ou oportunidade na área. Que demais, né? E ainda, a Uni possui parcerias acadêmicas firmadas com diversas empresas incríveis da área. Para você fazer contatos e ganhar ainda mais experiência. Assim, fica fácil tirar a profissão de letra, né? Então, vem desenvolver o seu futuro na área junto com a gente. Não perca tempo. Inscreva-se. Vem para a Uni. Vem para a Uni. A CIDADE NO BRASIL